Fala galera, bem-vindos ao Balcone TV São Paulo, eu sou o Felipe e hoje a gente tá aqui com a banda Tiago e os Quase Quinze. E aí galera, tudo bom? Tranquilo? Bom, vamos falar o nome aí de vocês pra galera. Tiago, Rafael, Walter, Eduardo, Rafael. Beleza, o que vocês vão tocar pra gente hoje? Um assovil qualquer. Boa, manda ver então. Valeu, velho. Amor, eu sei ser bem maior, mas fujo do mainstream E assim cantando em tom menor, escondo o melhor de mim Eu não deixei você perceber Que esperei a hora certa em que você pudesse ler 140 caracteres de ensaiada até na cidade Todo meu caráter num assovil qualquer E nada como andar de mão dada num domingo qualquer Eu só queria ser mais um cara e você minha mulher Eu sem raiva e você sem maquiagem E tá tudo bem Pizza velha de manhã fazendo plano, plano que tem Porém, pra ter o seu aval Mal em mim fingi Fugi de tudo o que é normal O maldício que me faz feliz Sempre tentei ser diferente O que eu tenho de ausente Tanta gente tem também Todas as pessoas de um determinado tipo Fazem tipo pra não ser uma pessoa qualquer E nada como andar de mão dada num domingo qualquer Eu só queria ser mais um cara e você minha mulher Eu sem raiva e você sem maquiagem E tá tudo bem Pizza velha de manhã fazendo plano pro ano que vem Todas as pessoas de um determinado tipo Fazem tipo pra não ser uma pessoa qualquer Todas as pessoas, todas, todas as pessoas de um tipo Fazem tipo pra não ser um tipo que não se quer Todas as pessoas, eu também faço o que posso E eu aposto que você também é outra pessoa Que não se quer Todas as pessoas, meus amigos, meus amigos querem morrer Mais nada como andar de mão dada num domingo qualquer Só queria ser mais um cara e você minha mulher Eu sem raiva e você sem maquiagem E tá tudo bem Pizza velha de manhã fazendo plano pra hora que vem Amém Ah, ah, ah Valeu Ah, muito bom, muito bom E o que vocês tem pra falar dessa música aí? Qual foi a inspiração, qual foi a motivação de vocês pra essa música? Essa música fala um pouco sobre a nossa geração e os tempos que a gente vive E esse momento de redes sociais, smartphones e antidepressivos É mais ou menos isso Bom, muito bom E onde que o pessoal pode encontrar mais músicas de vocês? Então pode encontrar no nosso site que tá aqui embaixo Acessem Ali você pode ouvir, você pode ouvir no Groove Shark Você pode ver no Facebook, dá um like lá, compartilha com seus amigos E é isso, tamo aí Valeu galera, obrigado mesmo aí E vocês podem conferir shows semanalmente no Balconetv.com.br São Paulo ou a nossa página no Facebook E é isso aí, Balconetv São Paulo É música com essa vista maravilhosa aqui Valeu galera Valeu Back in ETV Tchau 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 Tchau